Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre duas novas descobertas da paleontologia envolvendo dinossauros. Uma que muda um pouco sobre nossa visão sobre os grandes dinossauros terópodes e uma segunda que fala sobre um anquilossauro que teve um dia ruim, muito ruim. Então, logo após a vinheta a gente vai dar uma conversada. Antes de começar aqui o vídeo, eu queria dar um aviso aqui pra vocês, né? Então, para quem ainda não sabe, quem ainda não viu, não acompanha as redes sociais do Paleoblog, não segue a gente aqui no canal, né? Se inscreva no canal, gente, por favor. Mas pra quem ainda não viu, o Paleoblog está oferecendo aí um concurso de paleoarte. No caso, o segundo concurso de paleoarte do Paleoblog com o tema Jurassic Park Reconstruído, onde os paleoartistas vão ter que recriar aí os animais da franquia Jurassic, seja Jurassic Park, seja Jurassic World, de forma cientificamente correta, né? O concurso começou aí no último dia 9, né? 9 de abril, e vai até o dia 9 de junho, né? Esse é o tempo pra vocês fazerem a inscrição das suas artes, certo? Então, caso você não tenha ficado sabendo, tem um vídeo aqui no canal sobre esse concurso, né? Um dos últimos vídeos aí do canal justamente sobre esse concurso. E se você quiser saber mais sobre esse concurso, então veja esse vídeo ou acesse o site do Paleoblog, o link vai estar aí na descrição do vídeo, né? Então, acesse o site ou veja esse vídeo pra vocês saberem das regras do concurso, quais as premiações, quais os objetivos do concurso, né? Caso você queira participar, é claro, né? Então, fique atento. Bom, a primeira notícia que eu queria comentar aqui com vocês hoje diz respeito a uma nova pesquisa de Colin e colaboradores, publicada no dia 30 de março. Essa pesquisa fala sobre a presença de lábios em grandes dinossauros terópodes. Lábios estão presentes em diversos vertebrados terrestres hoje em dia, como os mamíferos, e em répteis aí, como cobras e lagartos. Essa estrutura é essencial para esses animais, para proteger os seus dentes do desgaste e da dessecação, que poderiam danificá-los severamente, além de impedir que a comida caia da boca desses animais, no caso, nos animais que mastigam, né? Nem todos os animais têm essa capacidade de mastigação, né? Mas, pra quem tem, é útil. E os dinossauros? Bom, a maioria dos dinossauros herbívoros tinham bicos. E as aves de hoje em dia, que são os únicos dinossauros vivos, também têm bico. Mas e os dinossauros terópodes? Durante muitos anos, os grandes terópodes foram representados como tendo os dentes expostos, né? Sem nenhuma cobertura. Tanto em obras da ficção, como em reconstruções científicas do século XX, início do século XXI, né? Nós vemos isso, por exemplo, no Tiranossauro de Jurassic Park, no Carnotaurus do filme Dinossauro, da Disney, e até mesmo no Alossauro do documentário Caminhando com Dinossauros. Isso ocorre por causa de duas presunções da paleontologia da época. Primeiro, que os dentes desses grandes terópodes eram compridos demais para serem cobertos por um lábio. E segundo, porque como os dinossauros são arcossauros, né? Seus parentes vivos mais próximos teriam sido os crocodilianos, né? Aqui, desconsiderando as aves, tá? Isso aqui é um pensamento mais antigo. E praticamente todos os crocodilianos de hoje não possuem lábios e seus dentes ficam expostos ao natural. Então, por causa desses dois fatores, esses grandes dinossauros terópodes geralmente eram representados com seus dentes expostos. Certamente, essa não era uma visão unanimemente aceita, né? Mesmo nos primórdios da paleontologia, já que podemos encontrar aí paleoartes de dinossauros do final do século XIX, início do século XX, já representados com lábios, né? Essa nova pesquisa, porém, vem para nos dar aí uma base científica mais sólida para a presença de lábios nos dinossauros terópodes. De acordo com o trabalho desses pesquisadores estadunidenses, grandes predadores como o T-Rex, muito provavelmente teriam lábios semelhantes aos que nós vemos hoje em dia em cobras e lagartos atuais. Para isso, eles fizeram análises histológicas dos dentes dos grandes terópodes e de dentes de crocodilianos, bem como analisaram aí o desgaste dos dentes e fizeram a relação de tamanho dente e boca, né? E no fim das contas, os resultados obtidos favorecem a ideia da presença de lábios. Uma das evidências que mostra isso, por exemplo, é que os dentes dos terópodes tinham um esmalte mais sensível que os dos crocodilianos, indicando que eles estariam mais suscetíveis a danos caso não fossem protegidos por lábios. E assim, isso não é necessariamente uma ideia nova. Já fazem uns bons anos que diversos paleoartistas têm optado por representar grandes terópodes como os tiranossaurídeos e carcarodontossaurídeos com lábios, por acharem ser mais parcimonioso pensar que esses animais tinham lábios, né? Até por uma questão de proteger dentes de danos e etc. Vários pesquisadores também já vêm defendendo a presença de lábios em grandes terópodes há algumas décadas, como, por exemplo, o paleontólogo e paleoartista Gregory S. Poe. Esse novo trabalho, porém, ajuda a cimentar essa visão no meio científico. Então, já sabem, né? Bora desenhar os dinossauros com lábios dando várias beijoquinhas. Brincadeira, tá? Inclusive, se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, eu convido vocês a darem uma olhada no site do Paleoblog, que já está no ar uma matéria sobre isso, escrita pelo talentoso divulgador científico e jornalista Lucas Wendt. De agora em diante, vai escrever aí algumas matérias e notícias para o site. Então, vale a pena vocês darem uma olhada lá no site sempre que possível, né? Darem uma lida nessa matéria sobre a presença de lábios nos grandes dinossauros terópodes e dar uma olhada no trabalho do Lucas também, né? Então, Lucas, bem-vindo à equipe e pessoal, conheçam o trabalho deles. O link do site estará aí na descrição do vídeo, como eu já falei. A segunda notícia também envolve um dinossauro, mas dessa vez um dinossauro herbívoro. A próxima notícia fala de uma provável patologia fatal num fóssil de Tárquia, que foi um anquilossauro que viveu ali na Ásia durante o período Cretáceo. O artigo de Tumanova e colaboradores foi publicado no dia 4 de abril e redescreve um crânio de Tárquia encontrado no deserto de Gobi nos anos 80. Quando foi descoberto, o crânio parecia apenas mais um crânio normal de anquilossauro. Um espécime muito bonito e completo, é claro, mas até bastante normal para o que a gente conhece aí de anquilossauros, né? Mas o que ninguém sabia na época é que o crânio possuía um segredo oculto que só poderia ser revelado através da tecnologia de pesquisa atual que nos permite olhar para dentro dos fósseis. Utilizando aí uma máquina de tomografia computadorizada, os cientistas foram capazes de encontrar ferimentos severos dentro das passagens aéreas desse animal, que são compatíveis aí com uma punção induzida traumaticamente. Traduzindo em bom português, esse Tárquia levou uma porrada tão forte na cabeça que danificou o interior do crânio do animal, apesar de não deixar aí quase nenhuma marca externa. Quer dizer, assim, quase nenhuma marca externa com exceção de um enorme buraco na armadura da cabeça que, apesar de não ter atravessado completamente o osso do crânio, foi a causa dos ferimentos internos e da infecção subsequente. Como os ferimentos não estavam aí completamente regenerados, é muito provável que o animal tenha perecido por causa dessa lesão. Mas o que causou esses ferimentos, né? Os pesquisadores ofereceram alguns cenários possíveis. Um deles, que é o menos provável, inclusive, é de que algum dromeossaurídeo teria perfurado o topo do crânio do animal com aquela garra terrível em forma de foice que eles têm no segundo dedo de cada pato. Mas como os dromeossaurídeos que conviveram com o Tárquia não tinham tamanho nem força suficiente no pé para atravessar uma armadura dessas, essa hipótese logo foi abandonada. Outra hipótese mais provável dessa vez sugere que talvez esse ferimento tenha sido causado num combate intraspecífico, ou seja, numa luta entre um Tárquia e outro Tárquia. Talvez tenha sido num combate de cabeçadas, por exemplo, ou talvez ele tenha sido atingido aí pela clava de outro Tárquia, né? Nós já falamos aqui no canal sobre evidências de combate entre anquilossauros antes, né? Então eu recomendo que vocês vejam aquele vídeo também porque pode casar um pouco com esse novo estudo. Inclusive a gente tem falado bastante de anquilossauros aqui nos últimos vídeos do Paleoblog, né? Muito interessante. Porém, a hipótese mais aceita pelos pesquisadores desse novo artigo sugere que o ferimento foi causado pela mordida de um tiranossaurídeo. No caso, uma mordida de Tarbossauro, um enorme tiranossauro que conviveu aí com o Tárquia no seu ambiente. Sabemos que os tiranossauros, eles possuíam mordidas muito poderosas. O tiranossauro Rex, por exemplo, provavelmente tem uma das mordidas mais poderosas do reino animal, atrás aí apenas do Purussauros e do Megalodon. E essa mordida desse Tarbossauro, né, que não ficaria muito atrás, seria o suficiente aí para perfurar a armadura de um anquilossauro ou pelo menos causar um bom estrago, né? A perfuração no crânio logo acima do ferimento também bate com o tamanho de um dente de Tarbossauro, segundo esses autores. E assim sendo, a causa mais provável desse ferimento é, de fato, um ataque frustrado de tiranossauro. Então esse Tarbossauro encontrou esse Tárquia, fez um ataque, mordeu a cabeça do Tárquia e o mais incrível é que o Tárquia sobreviveu ao ataque, pelo menos por alguns dias, né, antes que os ferimentos finalmente ceifassem a sua vida. Mas bastante impressionante que a armadura tenha resistido tanto tempo, né? Então é isso, pessoal. Essa foi a notícia que eu queria compartilhar aqui com vocês. hoje, né? Foram duas notícias bem rapidinhas, mas eu acho que são notícias bem interessantes sobre a paleontologia que eu queria conversar com vocês. Infelizmente, nesses últimos tempos, eu tenho feito vídeos um pouco mais curtos, um pouco menos trabalhados, porque eu tenho tido menos tempo, né? Agora que eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a dar aula. Então, realmente, assim, não tenho tido tanto tempo para pesquisar e escrever roteiros muito longos, né? E fazer uma grande edição de vídeo, mas eu vou estar aqui com vocês, né, pelo menos uma vez por semana, tentando, né? Pelo menos vou tentar fazer isso, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam dessas notícias, né? E não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, curtir esse vídeo, compartilhar ele com seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, seus inimigos, com todo mundo que você conhece. E se você gosta do meu trabalho aqui no YouTube e em outras redes sociais, considere aí contribuir com qualquer valor para a nossa chave Pix, paleoblogbr.gmail.com. Esse dinheiro será utilizado para manter esse projeto de divulgação científica aqui no YouTube e em outras redes da internet e, quem sabe, expandir o projeto no futuro. Qualquer valor já me ajuda, ok? Então, muito obrigado pela atenção, fiquem de olho no concurso do Paleoblog e até um próximo vídeo.